E aí galera, beleza? Aqui em Fala Ribeiro, tô aqui com mais um vídeo. E bom galera, essa vez você vai pro canal mais um tutorial de redstone. Que tutorial que eu tô trazendo hoje, na verdade não é de redstone, né? Porque tipo, a única parte da redstone é os funis que nós vamos usar. Mas tutorial hoje é de uma farm de ferro automático. Tipo assim, ferro infinito. Eternamente eterno. E bora pra farm então. Bom, primeiramente, aliás, eu vou explicar pra vocês primeiro o que que tem acontecido. Por causa da escola e esse tipo de coisa e alguns problemas que eu tenho também. Eu acho que duas semanas, nossa, nossa é muito tempo. Duas semanas sem postar vídeo. E hoje é domingo, ontem eu podia ter gravado, só que ontem eu fiquei com preguiça mesmo que eu tava muito morto. Mas... Bom, hoje eu gravei aqui, provavelmente esse vídeo vai sair hoje, domingo mesmo. Quer ver? Hoje é dia... Dia 20. E pronto. Bom, mas eu vou tentar normalizar o horário... Os... Horários não, porque eu não tenho horário. É... Os vídeos do canal. Eu vou tentar trazer pelo menos três por semana. Mas, então é isso, bora pro tutorial. Bom, primeiramente, vocês vão precisar do bloco que vocês vão usar. Eu não vou dar uma de ricão dessa vez, porque eu não tô no meu... Muitos tutoriais. Eu acabei apagando ele, porque ele tava bugado. É triste. Muito triste pra mim. Mas... Fazer o quê? Eu vou usar também de baldes d'água, balde de lava, spawner de villangers, no caso eu vou fazendo sobrevivência. Eu já expliquei como que pega, mas eu vou explicar de novo. Mas eu não vou fazer, eu vou só explicar. Vou pegar uma espadinha também, vai com alguma coisa de errado. Ahn... Deixa eu ver. Eu vou pegar bloco de ferro. É... Cabeça de abóbora. Ahn... E mais o quê? Ah, é placa. É isso que nós vamos usar no tutorial, basicamente, e porta. Esqueci da porta. Bom... Primeiramente, nós vamos ter que subir uma torre de uma altura boa, porque essa farm, pelo que me parece, é assim, na minha opinião, porque quando eu tô perto essa bosta não funciona. De lixo! Mas é isso. Primeiramente, ahn... Nós temos... Eu vou deixar ela numa boa altura, porque tipo, quando eu deixo ela baixo, por perto de mim, parece que ela não funciona, parece que burra essa bosta. Mas vamos lá. Bom, então o quê que nós vamos fazer? Pra nós não perder o tamanho exato, que eu também não sei exatamente o comprimento da farm, vocês vão fazer... Eu vou deixar o vídeo acelerado, aliás, porque eu não gosto de ficar pra mostrar o tutorial em câmera lenta, vai, irrita, até quando eu tô vendo, então eu acho que vocês devem pensar assim também. Primeiramente, quando vocês ficarem só com esse bloco assim, vocês vão puxar mais quatro pro lado, aí vocês vão subir um pilarzinho assim pra separar. Deixa eu colocar do outro lado também. Aí vocês vão puxar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e mais um pilar. Agora vocês vêm pro lado, eu vou puxar mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um pilar. Agora quatro. Um, dois, três, quatro, mais um pilar. Agora seis de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um pilar. Agora nós viemos pra esse lado aqui e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um pilar. Agora quatro. Um, dois, três, quatro, mais um pilar. Agora seis de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um pilar. Agora seis de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um pilar. Um, dois, três, quatro, mais um pilar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um pilar. E agora é só fechar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, por que isso? Agora nós já podemos escrever essas pilarzinhas aqui, mas antes eu vou explicar porque eu contei assim. O objetivo é que fique quatro blocos em cada centro, assim, Paredes, vocês podem perceber. Aí tem a divisa Que é esses bloquinhos que eu coloquei pra divisar E mais seis, e outra divisa pra separar os lados Entendeu? É pra ficar assim. Agora nós já podemos quebrar Isso aqui. Esses bloquinhos aqui Vamos quebrando, quebrando os bloquinhos Nossa, vesguei bonito Aqui agora o negócio quase... Nossa senhora Se tivesse como um bloco me matar, eu já tinha morrido. Puta que na merda Olha, vesguei esse foda Tá, agora nós vamos puxar mais um pra trás Assim, ó. Só mais um bloco pra trás Que é o necessário. E vamos seguindo assim Fazendo contorno Pronto. Agora vamos ir desse lado também Ih, deixa eu ver. Falta só esse lado Pronto. Como vocês podem ver, ficou um bloco com um buracão no meio De dois por... Quatro por dois. Pronto. Resolvi. Falei meio errado Mas não dá nada não. Agora o que nós vamos fazer Nós vamos pegar portas. Portas de carvalho mesmo E vamos ir colocando assim, ó. Que bem eu tô fazendo Porque tipo assim tá mirada pra dentro E nesse primeiro bloco, que tem perto do buraco E vamos fazendo assim. Pronto. Já colocamos as portas Já posso até tacar essas portas fora aqui Não, abóbora não. Porta. Porta Aí. Deixa eu pegar vidro pra eu usar vidro também Não é necessário, mas eu quero usar. Entendeu? Simples. Aqui nas quinas Nós já podemos levar essa porta das quinas e colocar blocos Vamos lá do outro lado É aqui que a quina, né? Suanta Uuuh Opa! Vesguei. Pronto Agora nós vamos fazer que nem eu tava fazendo com aqueles pilares de divisão lá Eu só tirei eles pra poder colocar portas sem elas me ficarem miradas umas nas outras Vocês vão contar um, dois, três, quatro, cinco, seis Quebra essa porta, coloca bloco Um, dois, três, quatro, quebra essa porta, coloca bloco Um, dois, três, quatro, quebra essa porta, coloca bloco E terminamos a primeira parte Agora que nós vamos fazer? Vamos pegar esses blocos aqui e vamos passar por cima das portas Eu não sei qual é a necessidade disso aqui, mas eu aprendi assim, então eu vou fazer assim, né? Na minha opinião não muda nada, né? Mas vai que precisa Porque aqui não é sistema de redstone que eu não expliquei É do próprio Minecraft É modo de spawnar algum mob Que vocês vão descobrir daqui a pouco qual que é o mob Mas pra algumas pessoas que prestem atenção no começo do vídeo O que eu peguei, já devem saber Opa! Ô, vesgo! Nossa, eu tô muito vesgo Puta que na merda Aí Nós vamos subir aqui e vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar nesses meios aqui, nesse canto Nós vamos puxar e vamos ligar até o outro lado Calma aí Vocês podem perceber Que vão ficar Dois blocos no centro de cada desses quatro aqui, ó É, tá certo Vai ficar dois aqui, aí mais um bloco E vamos ligar até o outro canto Tá quase, vamos lá Não, vesgo! Nossa, que vesgo que eu tô hoje Pronto, agora a mesma coisa Eu tô ficando de noite aqui O burrão aqui não colocou pra ficar sempre de dia É, então é isso que acontece com pessoas burras Vai, né Vai no escuro mesmo Pronto, vamos continuar aqui Ela não sai cara pra fazer sobreviver A única coisa que vai gastar muito mesmo é bloco Isso, e madeira, né Porque porta Não gasta muito também, não, né Só deve ter um pack de porta aqui, mais ou menos Mas, ok Pronto, já fizemos isso aqui Agora o que nós fazemos? Nós já podemos fechar essas marcações que nós fizemos E pronto, já fechamos tudo, eu acho Não, não fechamos não Olha eu falando merda aqui, ó Não, aqui não é pra colocar bloco Por isso que eu fico mais embaixo, assim Pronto Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui embaixo desses blocos E vamos simplesmente puxar Uma... É, fechar o chão com uma camada abaixo deles, assim Que nem eu estou fazendo Só que eu estou fazendo de um modo meio que errado Porque é mais prático você ir colocando os blocos por dentro, assim É mais fácil Tirei uma mensagem de grupo aqui WhatsApp, não pare de chegar a mensagem Seja joia Provavelmente, eu falei que ele saiu perdido no triângulo esses dias Mas... Não Caramba Mas não deu pra sair porque eu enrolar dos Beth Games Não deu pra ele vir aqui em casa E nem eu ir na casa dele Mas é isso E... Mas eu vou tentar sair essa semana Provavelmente Eu vou mudar um pouquinho o roteiro do Edson Triângulo Pra quando não der pra ele gravar Eu tenho que arrumar alguma desculpa, entendeu? Mas é a vida Bom, então Como vocês podem ver o que eu estou fazendo aqui Eu segui O meio desses dois aqui De cada um E achei o meio exato E fiz um buraco de 4x4 aqui, ó Vocês podem ver que é o meio exato Opa, nossa Que lagada monstro foi essa agora Ok, mas tá bom Nossa, a lua desse aplicar modificado é muito bonita, velho Que isso Mas tá Agora que nós já fizemos isso Nós podemos vir aqui em cima Chegar nessas esquinas aqui E colocar água Não, 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 não Eu tinha que mostrar o primeiro O que vai acontecer Aqui não vou colocar primeiro, não Vocês podem colocar primeiro ali Mas só que eu mostro o que acontece Eu vou colocar primeiro nesses dois O lag tá monstro demais, velho Mas o defante tá muito lotado Vocês não tem noção Como vocês podem ver Vai ficar essas trilhas Aí No caminho O correto Seria que quando eu colocasse essa água aqui As trilhas aparecessem Mas elas continuam aí Aí o que vocês fazem Vocês colocam uma água aqui Simples Aqui, ó Água aqui Água aqui E mais uma água aqui Agora nós colocamos água aqui também E fica assim Pronto Agora vocês vão vir atrás das portas E atrás de cada porta Vocês vão tampar Com blocos Porque Tem que tampar Sim, caramba Tem muita porta Pronto, mas já tampamos todos aqui Agora What? Bom Como vocês podem perceber Minhas águas desapareceram dos cantos aqui Ou nem coloquei Acho que eu nem coloquei, né? Deixa quieto Esqueçam o que eu falei Mas, lol Pronto Agora vocês vão ficar aí, né? Muito bem Agora, nesse lugar Que fica as quatro portas aqui Vocês vão puxar mais três Tipo, três por quatro aqui Uma parede de três por quatro No chão E vão fazer um cubículo Onde vai ficar Os seus villagers Para vocês pegarem É simples Vocês vão fazer um trilho Com um trilho de minecraft Tem outro tipo de trilho de minecraft Que eu saiba não Mas, pois é Vocês vão fazer esse cubículo E daqui a pouco vocês vão tampar Eu já deixei um bloco de uma vez preparado aqui Vocês coloquem um minecraft E impõem um minecraft em um villager Depois ele estiver no trilho E o minecraft vai levar ele para onde você quer Agora, vamos colocar aqui Três aldeões Aliás, só dois é o suficiente Porque eles vão criar mais aldeãozinhos E vamos tampar Em cada um desses quatro cantos aqui Nós vamos fazer isso Provavelmente o vídeo vai ficar maior do que necessário Porque eu podia simplesmente falar como é que faz um E cortar Mas eu quis mostrar tudo Entendeu? Bom, a maioria dos tutoriais Fala para colocar água aqui Onde que eu estou colocando os aldeões Nesses copos, né? Vamos dizer assim Mas não coloquem água não Comigo só funcionou sem água E pronto Não é tão rápido como no PC Porque no PC Um golem que ele spawnou Já morre e já nasce outro na hora Nossa Fiz merda Acabei de falar o que eu ia spawnar, né? Pois é É um golem de ferro Quem comentou aí E... Quem comentou golem de ferro aí Sem ter visto O vídeo já acertou É um golem de ferro A imagem também estava na cara Que é um golem de ferro, né? E vamos Spawnar os golem de ferro E quando morrer Já vai nascer outro Por quê? Se eu não me engano Se meus números estão corretos Precisa de 21 casas No caso portas Né? Porta Para os vilãs de R as casas deles E 12 vilãs Para spawnar um golem de ferro Para Tipo assim Para eles nascer Para o golem de ferro Spawnar, entendeu? Para proteger eles Porque tipo Vai que tem só 4 vilãs de R6 Caso golem de ferro Minecraft, né? Pensa assim Já tem mais que o suficiente Né? Agora tem o suficiente Tem mais o que precisa de porta E o suficiente de vilãs Até porque eles Vão fazer mais vilãs Bom Se eu Quando eu sair daqui de perto Já vai começar a spawnar golem de ferro Mas quando estiver aqui Provavelmente não vai spawnar nada não Demora spawnar Estou apenas lembrando Porque no PC Spawna rapidão Agora no Minecraft Ele é meio bugado Sabe aí a vida Agora vocês vão puxar Um túnel Até lá embaixo Com esses blocos aqui E vão deixar 3 de altura sobrando aqui Eu tenho Ah! Spawnou um golem aqui E aí golem Tudo bem contigo? Tá bom? Eu spawnou aqui embaixo Porque lá em cima tem água Ele caçou o lugar mais próximo Do né Do bugado hoje É Da farm E pressão na Deixa eu só matar ele Porque vai nascer outro Pronto Faleceu Ah! Vocês ganham também florezinhas Com essa farm aqui Mas É uma coisa meio que inútil Pronto Fala meio inútil Agora vamos vir aqui do outro lado E vamos puxar o resto dos blocos Como eu disse Tem que ficar 3 sobrando assim De altura Não tem que ficar Eu prefiro que fique Sabe? Porque nós podemos colocar até 3 baús ali Para alotar de ferro Deixa eu só ver Se spawnou outro golem de ferro ali Ou não Spawnou não Aqui é para ficar só 3 Seu burro Bom Vocês podem fazer com pedras mesmo Só que eu vou fazer com vidro O túnel De lá de cima Até aqui Eu não sei se eu falei Mas provavelmente esse vídeo Vai estar com marca d'água Porque o Mobzen atualizou E eu ainda não tive como Fazer o APK modificado Sem a marca d'água Mas Se tivesse marca d'água Bom Se não tiver Paciência O que eu posso fazer? Eu poderia ter editado antes Mas eu esqueci É a vida Nossa Eu sempre falo isso Que caramba Bom Vamos continuar puxando os vidros Vocês podem fazer com blocos Normal como eu falei Mas eu sou ricão Eu quero fazer com vidro Se eu fosse ricão Eu teria feito com blocos de quarto O negócio não é mais Teórica A crise né A crise está acontecendo No Minecraft mesmo Estou no criativo Não pode ficar abusando Muito da sorte não Mas vamos ver Bom Pelo visto ficou bonzinho Aqui Ai Olha o outro golem Viu que ele caiu Muito bem Assim funciona mesmo Isso aí golem Continue assim Deixa eu te matar Morre Morre Como eu disse Ele dá forzinhas para a gente Coitado Se você que tiver spawnado golem Quando você bate nele Ele fica com uma florzinha na mão Tipo assim Aceitando suas desculpas Sem você ter pedido Mas quando o golem é spawnado Por alguma vila Para proteger os villagers Cara Eu só recomendo Jamais Em hipótese alguma Bata nele Bom Agora quando eu vou usar mais vidro Eu já posso tirar ele E pegar os funis Que nós vamos utilizar E vamos utilizar também Não vou usar mais ovo de villager Então já posso pegar baús Bom O que é que nós vamos fazer Nós vamos chegar na frente desse aqui Eu vou só colocar um bloco aqui Para não saber onde que é Ah só eu estou aqui em cima do bloco Eu coloco um baú aqui Outro em cima Miro nesse aqui E mais um em cima É difícil não Pronto Agora que nós já fizemos isso Nós vamos pegar aqui E vamos colocar funis mirados Naquele baú ali E funis mirados Tipo um funil mirado naquele baú E outros funis mirados nele mesmo Sabe assim Que nem eu estou fazendo Não velho Caramba É ali ó Pronto Agora que nós já fizemos isso Deixa eu subir lá em cima Subiu lá em cima Meu Deus É Deixa eu subir ali né Para eu poder descer aqui E agora nós vamos pegar Deixa eu sei Eu não vou precisar mais de funil Agora nós vamos pegar placas E vamos colocar Em cima dos quatro funis E pronto Agora nós já Ó coloquei um S ali Entendi por que não mais logo Agora nós vamos colocar placas Em cima das placas E calma aí Pronto Colocamos placas Em cima das placas já E agora nós vamos Vir pelo lado de fora ali E Vamos fazer um sisteminho Pequenininho ali Calma aí Como eu disse Vocês viram que demora Spawn agora hein Quando vocês estão muito perto Bom Agora nesse lugar Onde fica as segundas placas Vocês Eu ainda ia gastar vidro né Tá bom Vou usar mais placa mesmo Eu posso tirar as placas da mão E pegar vidro Bom Primeiramente nós vamos colocar Um balde de água aqui Só não é o suficiente E vamos tampar com qualquer coisa Eu quero colocar vidro Como eu disse Eu sou ricão Na placa de cima A segunda placa aqui Onde vocês estão vendo Na altura dela Por que? O que vai matar os golems de ferro? Os golems de ferro Como vocês devem saber Tem três de altura A gente tem apenas dois Ó lava não Vem Água Aí nós vamos colocar lava Em cima das placas Ah Ribeiro Mas no PC Ah lava não Caiu um goleiro Uma pauta aqui Eu até assustei Ah lava não Queima as placas não Mas não é MCP queima MCP é bugado cara Você tem que entender isso Então pronto Agora que nós já fizemos Colocamos todas as águas aqui Nós vamos poder fazer O assassinato Daquele golems de ferro ali Deixa eu só subir lá Ó partiu o assassino O golems de ferro Por que? Ele tem três de altura Aqui nós colocamos água Pra quando nós colocarmos Foi mal o golems Pra quando nós colocarmos Como eu estava dizendo Golems Puta que da merda Pai de bater nele Quando nós colocarmos lava aqui Ele vai falecer Porque ele tem três de altura Aí a lava vai ficar em cima dele Sabe? É meio triste Aí ele vai trocar as coisas pelo pé Como vocês devem saber Sendo assim Quando ele falecer Os itens não vão se queimar E vão vir para o seu baú Entenderam? Veio cinco ferros aqui E deixa eu só tacar os ferros Do meu inventário fora Porque eu não vou precisar deles Vou tacar as papoula também Taca esses baldes aqui também Tudo desnecessário O que mais que desnecessário aqui? Funil Não, funil é necessário Vitro é desnecessário Bloco de ferro é desnecessário Vocês já viram como é que funciona Baú Desnecessário Balde de lava é desnecessário Isso é desnecessário Bom galera Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro fechar o seu menu Lógico né Porque eu já estarei tudo fora Já está de noite Porque eu tive que dar uma pausa E já tem mais arangolens caindo aqui Quantos ferros será que já chegou? Caramba Já tem 17 ferros aqui Porque aí vocês viram Deu o cortezinho né Bom agora vamos passar esses ferros Para o último baú Porque é para lá que vai as outras ferros Que chegarem Por que? Vocês vão pegar funil Vão chegar aí embaixo desse aqui E vão colocar mais ó Só isso Aí os ferros vão passar desse aqui Em vez de ir direto Eles vão descer E depois vem aqui Quando esse encher Vai para os outros Aí já estará pronta A sua faixa Então eu acho que aqui Quebrou alguma coisa Não Mas então é isso Que galera Espero ter gostado Gostando Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Compartilhe esse vídeo Para os seus amigos Para as divulgações Deixe um comentário Para as divulgações Do vídeo Mas então é isso Falou Tchau 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 Tchau